E aí galera, com vocês aqui Eduardo Spock, Eduardo de Souza, Spock, eu estou com vocês em mais uma aventura, uma aventura na República Dominicana, um país do Caribe, uma ilha do Caribe, na verdade ela é espanhola, foi onde Cristóvão Colombo chegou com as suas embarcações, ele descobriu a América, pensando que era a Índia, West Indies, e a ilha chamava-se espanhola, foi dominada pelos haitianos, pelos franceses, até que a República Dominicana conseguiu sua independência dos haitianos, mas ainda os haitianos seguraram a ilha um tempão, ficaram acho que uns 8 ou 9 anos, não sei bem as datas, dá uma olhadinha nos livros, já não me lembro mais, tanto tempo que eu estudei, os haitianos ficaram tomando conta da nação toda durante um tempo, até que a independência definitiva veio, então metade da ilha, ou seja, acho que 3 quartos, é a República Dominicana, e o outro pedacinho é a Haiti, a parte triste é que o Haiti destruiu o país, queimaram todas as florestas por carvão, e o país é uma bagunça, é um estado em declínio total, se não me engano um dos países mais pobres do mundo, mas a Dominicana não, a Dominicana é verde, alegre, legal, e é o que eu estou para dizer aqui agora para mostrar para vocês, um lugar tranquilo, bonito, com as pessoas legais, eles são assim, estilo mulato, dos olhos claros, cheio de malícia, de piadas, eles bailam mucho, merengue, salsa, são muito alegres, e tá aí, fiz um passeio de 3 dias, foi legal pra caramba, a filmadora não deu problema, mas eu consegui filmar ainda, resgatar alguma pequena imagem, e dá para viajar para a praia, o lugar que eu fui a Punta Canhas, ele fica no lado leste de Santo Domingo, que é a capital, interessante, dá uma olhadinha na fita, se tiver oportunidade, na filmagem, e o blog, que eu tentei descrever um pouquinho daquela cultura gostosa, que é a República Dominicana, até breve. Esse é o Aeroporto Internacional de Punta Canhas, aqui em República Dominicana. Esses barzinhos aqui, é só pegar um drink. sair andando, muito legal, a tarde é cheia de bebum em volta. tá cedinho ainda, acabei de tomar café. Fiz uma massagem da hora ali, uma hora e quarenta minutos de massagem, essa foi completa, essa foi, quase mais caro que a diária, é brincadeira, mas foi muito gostoso, muito bom mesmo. Peraí que o tempo não está assim, o sol né, mas eu moro máximo, dublado. Gostoso aqui, é noite no saguão, tranquilo, é gente pra caramba, uma passa, é numa revista, tranquilo, é no Renan Gate, tranquilidade. Estou aqui na bela praia de Punta Canas, aqui na República Dominicana, muito legal com essas músicas. O povo é extremamente idócio, gentil e afável, muito educado, simpático e bonito. Só que aqui é outro lugar turístico, é claro né. Essa praia é uma das praias mais bonitas do Caribe, portanto é um grande polo turístico. Mas mesmo assim, qualquer dominicano que você conversa, sempre sorriso no rosto, muito legal. E essa música envolvente né, muito legal mesmo. Sem contar o mar né. Vamos lá. Depois de uma praia excepcional de escuro, que legal. Vamos lá. Quando eu não rolê na praia toda, hoje eu decidi eu vou até o final da praia, depois eu vou até o outro final. Vamos tirar uma barata. Já começam as lojas na praia que vendem artesanato, quadros e tudo. Os bares. Vou tomar uma cerveja e um rum aqui. Continuar caminhando. Nesse sentido. Uma das vozes aqui da cidade de Punta Canhas. Esse aqui é o lugar mais humilde, tranquilo. E todos os lugares que eu passei é mais ou menos assim. Nem em todos os lugares deu pra filmar, né? Aqui eles preparam, lógico, o peixe fresco. Vou tirar uma chapa ali que eles estão limpando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.